E aí 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 Vamos lá e vamos para o setup da MRM Estúdios No meu setup dos sonhos Max da MRM Estúdios Beleza aqui quem fala com você É o Max Caralho, o Max meteu o casacão da Silent Hill, né Fala aí galera, beleza Quem fala aqui com vocês é o Max E galera é o seguinte, hoje eu trago para vocês Um vídeo pelo qual eu estava ansioso Para fazer já há bastante tempo Que é um vídeo mostrando o meu setup Eu nunca tinha mostrado todo o meu setup De uma vez, vou fazer isso nesse vídeo E consequentemente também Mostrar o meu novo estúdio Em detalhes agora, rapidão É, posso falar um negocinho rapidinho aqui Antes de você começar a mostrar as coisas aí Rapidão Pode cara, o canal é seu, fica à vontade É o seguinte galera Caralho, tem dois Max então Ah é, um só essa porra de esquizofrenia Parece que tem dois mesmo Porque eles aparecem juntos, se vocês não perceberam Não tem corte Ó, ó Dá para tancar 2BR vai ser foda 3BR É o zangado, o zangado eles substituem né Vocês sabiam que esse aí é o primeiro O zangado é o terceiro zangado Sabiam dessa porra? O primeiro zangado morreu de acidente de moto Aí a Machinima trocou ele por um outro maluco Que a galera ficou meio Caralho, esse cara não é o mesmo zangado Eles arrumaram outro cara Que é esse zangado que a gente tem atual Sabiam dessa porra? O mago e o David Jones já foram dois né É, o David Jones era outro O David Jones era um gordo enorme Eles trocaram também Vamos lá É, posso falar um negocinho rapidinho aqui Antes de você começar a mostrar as coisas aí? Rapidão Pode cara, o canal é seu, fica à vontade É o seguinte galera Eu estava aqui jogando E aí eu estava pensando Cara, a indústria de games Ela está crescendo demais Não só no Brasil como no mundo inteiro né E eu sei que muitos de vocês Tem a vontade de se tornar De game merda né Max? Só se for Pô, não vem fazer merchandising no meu vídeo não hein cara Desenvolvedor Até a cadeira dele é personalizada Max Racer O Max está uma pica né cara E para quem não sabe A EBAC é um instituto de ensino de cursos online No qual você pode fazer aí ao seu tempo Da sua casa No lugar que você quiser Onde você tiver internet É claro, obviamente Eles estão com até 60% de desconto Nos seus cursos Hã? Uma coisa Você está esquecendo cara É o seguinte galera Tem mais um desconto aqui no canal Que é o desconto Desconto sem Max Então você colocando aí Esse código sem Max Você ganha ainda mais De 100 reais de desconto Em cima Já no desconto Que está atualmente na EBAC Pode continuar É, então Te esqueci disso Valeu Max Vou bem lembrar né cara esperto Mas é o seguinte gente 100 Então o cara vai ganhar 60% de desconto É mais 100% de desconto Com o cupom sem Max Aí vai ficar A EBAC vai ter que pagar Para o cara estudar né A bolsa de estudos da MRM E aí Max então Lembrando que até o início de setembro agora Até 60% de desconto nos cursos da EBAC O link vai estar aqui na descrição Então quem sabe daqui a um tempo Você vai estar trabalhando em um jogo Que eu vou jogar aqui no canal Seria bem bacana né Dito isso minha gente Vou mostrar aqui Bem detalhadamente tá Se você está com pressa Coloque o vídeo em 2X Se você não tá Acompanha aqui comigo Que eu vou mostrar Todos os detalhes para vocês Beleza? Então galera Vou mostrar para vocês aqui Um panorama geral Ah A sombra do outro Max lá A Pan está gravando para mim Ah Falei ó É dois mesmo cara É dois mesmo E aqui é o seguinte gente Aqui é a administração de trabalho Vocês vão notar que atrás dela Max Station Bacana Para fiação E o meu Cable Management Não está tão bom ainda Porque eu ainda estou trabalhando Isso é bem importante falar gente O estúdio ainda não está completo tá Tá faltando muita coisa ainda Mas é Música do Final Fantasy o que? 6? É né Ah Final Fantasy 6 Já está se ajeitando Então aqui é a administração de trabalho Vale dizer que o meu estúdio Ele é feito no porão da casa gente Então essa aqui é uma casa que tem porão O que é bem raro no Brasil inclusive Mas é É da Crona Bem maior do que isso E aí eu fiz uma drywall aqui ó Isso aqui é uma parede divisória de drywall E o porão ele segue para lá Mas uma quantidade bem grande A gente divide isso Caralho O Max trabalha no porão do Caveira Games Cara Ah no porão do BR né Será que o BR O BR sequestrou o Max? Cara vai botar lá não Pode ser né Ele imitou o BR É porque o BR também trabalha no porão né É porque a mulher do BR não aguenta mais ele jogando videogame Cara Chega visita na casa dela e o cara está jogando videogame 39 anos de idade jogando videogame Isso aqui para o estúdio ficar um pouco mais reduzido Até mesmo para fazer o trabalho acústico né Vocês vão notar aqui Eu vou mostrar ó Pode mostrar essa parede aqui ó Tem um trabalho acústico que eu fiz aqui Com lã de rocha E também essa espuma acústica né Difusora Elas vão estar por toda parte Aqui no teto por exemplo ó Isso aqui cara vocês não fazem Sem brincadeira Antes de colocar essa aqui no teto Vocês não fazem noção Do quão diferente Estava acústica Só por causa dessa parte aqui né E eu fiz o trabalho completo Eu vou mostrando aos pouquinhos para vocês Mas enfim galera Vou começar a mostrar O som da MRM Studios é muito bom né Faz muita diferença Vocês não fazem noção Esse português aí está uma pica Max Acho que essa área aqui né Acho que essa área aqui ó É uma das áreas que mais interessa a galera Ele é aqui do Rio né O Max né Um pouco over de coisas Tá vendo Aqui nós temos O Playstation 5 Acho que é bom Daqui que você pega um pouco de luz ó Aqui temos o Playstation 5 E os controles Temos aqui os controles coloridos Do Playstation 5 Inclusive não sei se o meu áudio Vai ficar muito bom aqui gente Porque o meu microfone Ele é direcional tá Então assim Ele fica melhor quando eu estou Virado para a câmera Às vezes vai ficar um pouco mais baixo Mas enfim Aqui está o Playstation 5 Xbox Series X Aqui está dois dos controles que eu tenho O restante está na sala Tá Eu não deixo tudo aqui também né Se não vai ficar meio cheião Já está meio cheião na verdade Eu tenho que gerenciar melhor isso aqui Aqui nós temos um no break Eu gosto do Max Que ele não tem essas porra de De coisa velha Ai tem aqui o meu Playstation 3 Tem aqui o meu Playstation 2 O meu Super Nintendo Ai eu falo assim Pô cara Eu ainda nem nascido na época do Super Nintendo Cara É mas eu comprei depois Que eu sou muito fã De agredir esses cara Agredir Só que verbalmente Eu só agrido as pessoas verbalmente Se hoje em dia Se a Gamertag pegasse a Gamertag daquela época A gente ia desmascarar muita gente cara Para evitar as inúmeras quedas de energia Que nós temos Tá Pode morar na favela Max Queda de energia cara O PC em si Que eu sei que vocês querem bastante saber dele Tá Então aqui nós temos um gabinete da XPG Na interna ali Nós temos uma máquina bem poderosa Que eu vou deixar mais detalhes na descrição Mas nós temos uma NVIDIA RTX 3080 Temos um Intel i9 De décima geração Se eu não me engano Aqui tá a minha placa da AV O cara que não sabe a geração do próprio processador Não merece meu respeito tecnológico Eu tento te ajudar Max Mas você não me ajuda cara O Max é uma farsa? Vocês acham que o Max é uma farsa? É? Poser né? Foda né? A gente tenta ajudar o cara Mas o cara se entrega Paga 5k no processador E não tem certeza qual é Pois é Difícil né cara? Difícil né Max? Tá com a mão toda peluda hein Max? Intermedia né? Que é uma placa de captura Faz 4k HDR Temos a Ah é igual a minha Max! Porra a gente tem muito em comum Max É igual a que eu comprei Ele me imitou esse filho da puta Memórias RAM 64GB Também da XPG Claro né mano? Tudo com RGB né véi? Óbvio que é o que mais importa Para que o PC ser potente RGB é o que mais importa A fonte eu não me lembro exatamente É muita insanidade né? Nunca usou nem 24 Gente eu acho que ela é uma de 850 Não tenho certeza Mas eu vou deixar Mais detalhes Tem certeza de nada né Max? Não tem certeza de nada né? Gente a minha plaquinha de vídeo cara Que na verdade ó É um pendrivezinho Essa placa aí filho tem mais poder Do que a placa que vocês estão comprando lá no Aliexpress Que é 6600M Mais poder do que Essa placa aí É um pendrive que você bota Que a NVIDIA A NVIDIA deu só pros caras Top do top do top da branquitude É um pendrive que você bota no teu PC E ele faz o processamento É foda esse pendrive É a placa de vídeo pendrive Não, não recebi não Porra deu uma merda nessa época aí Pedi pra NVIDIA Os caras fizeram aquela análise Falaram ó Não Baltar Eu falei porra cara Mas eu to seguindo certinho Parei de falar palavrão Falei pra galera que vou botar no Lula livre Esse ano é Lula livre Que o Bolsonaro Tem a lista de traições Não deixaram não cara Não deixaram não E o mano da NVIDIA Cara eu acho isso muito fofo mano Ó é um pendrivezão mesmo ó Coloca aqui Inclusive Eu ou utilizo Mas eu sempre volto pra caixinha Acelera Acelera Não sei se vende essa porra Ou é exclusivo Da Bractitude Mas essa porra Dá um gás nos teus games Você não tem noção Roda até 4K Roda até 4K HDR Ó mais um detalhezinho Que eu acho bacana Isso aqui é um carregador Por indução Ó Temático do The Witcher Foi a CD Project Que me mandou E eu achei bem maneiro Que ele é realmente de madeira E você bota o celular aqui Ele carrega por dentro Essa porra é satanismo Isso é satanismo puro né Max Tem nada a ver com o Witcher Uma vez já tinha Um site Que você pedia Na época do lançamento do The Witcher Tinha um site Internacional International Que você pedia Várias paradas do The Witcher Tu podia pedir a camisa Podia pedir Um monte de coisa Eu pedi o O cordão Do Do lobo né Ele tem um cordãozinho Que brilha No jogo Eu pedi aquela porra Aí chegou Eu guardei aquela porra Dentro da Não lembro onde é que eu guardei Aquela porra né Aí minha mãe é cheia de medo Com essas porra De Dos outros fazer macumba Pra gente Ela é cheia de medo disso Aí uma vez ela falou assim Ô Rodrigo Eu achei uma coisa tão estranha Dentro do guarda-roupa Do teu guarda-roupa Eu falei o que mãe Ah cara O negócio lá Vou lá pegar pra você ver Eu deixei lá até onde tava Aí eu Porra Ela é acho que alguém que botou lá Eu falei porra que vai botar o negócio lá mãe Ela não é muito estranho Quando eu fui ver Isso tem pouco tempo até Eu falei porra Mas isso é do jogo cara Ela que jogo Eu falei tu fica assistindo seriado Daí prestou atenção no seriado E ela assistiu o seriado do It Ela não fala do cordão não Eu não vi tudo Fala do cordão Ah por isso que ela não sacou Mas esse do Max aqui também não tem nada a ver Esse pô é puro satanismo Deve ter alguma porra de Max ter corpo fechado Vendeu a alma pra poder Por um milhão de inscritos É uma coisa muito estranha esse Vocês estavam olhando aqui se perguntando Isso aqui é um HD externo De teclado e mouse São teclado e mouse da Logitech Me atendem muito bem Tá Esses dois modelos aqui Dos quais eu não me lembro exatamente quais são Mas eles me atendem muito bem Aqui nós temos Não é mousepad né Aquele ali é o G G700 Esse G402 Parece 402 Que é com fio né O teclado Eu não sei qual é não Tem um outro nome pra esse grandão Você lembra quanto nome Também não né Eu esqueci Tem um bota aí gente depois Eu esqueci Tem um nome pra esse mousepad grande Que é da XPG É mousepad grande Ele é bem bacana que ele tem um RGB em volta Só que é um RGB cara Que ele assim Ele não é aquele ledzinho comum Ele é como se fosse um Um dutozinho mesmo de RGB Você pode trocar a cor apertando aqui Se eu não me engano ó Eu acho horrível esse Ó Vermelho Aí eu deixo um azul Que tá mais no tema do Do restante Isso aqui gente É sensacional Eu não sabia que eu precisava de um Stream Deck Da Elgato Até ter um Stream Deck da Elgato Ó Repara aqui pô Mostra no detalhe aqui Cada botão desse aqui É um atalho Pô tem o Photoshop ali cara Coloquei Então tem por exemplo do Photoshop Do Vegas Do OBS Uma música capirotesca Com a minha imagenzinha ali ó Aí Caralho O Max é demoníaco cara Cês imaginavam isso do Max cara Baphomet Lucifer Música de Lucifer É um servo das trevas Deixa o Nando Moura ver essa porra Acabar com a vida dele Vai mandar ele pro sétimo circo Uma música de terror Posso abrir os programas Youtube Ele é muito estranho né As paradas as músicas Enfim você pode configurar isso aqui do jeito que você quiser E assim mano Foi um atalho pro Youtube Uma das melhores coisas que eu obtive recentemente Inclusive muito obrigado a equipe da Elgato Pela força de sempre Já Eu posso fazer isso No meu teclado Nessas teclas aqui Pergunte se eu fiz Óbvio que não Aproveitando que eu tô mostrando aqui as paradas da Elgato Elgato Olha só Temos aqui duas Key Lights Tá Essas Key Lights Elas foram substituídas recentemente Porque eu usava um softbox Sabe aquele softbox gigante assim Aquela iluminação quadradona tipo de estúdio de fotografia Eu usava esses aqui Só que eram muito grandes Ocupavam muito espaço E não eram dimerizáveis né Eu não conseguia ver Colocar a intensidade de luz Aqui por exemplo Eu coloquei um atalho aqui no meu Stream Deck No qual eu aperto Diretamente Já abre aqui no canto ó O meu controle de intensidade E pode abrir o plano Sabe quanto custa essa porra? 1300 pila cada um Uma porra de uma lâmpada Custa 1300 pila Eu sei Porque todo dia Eu olho pra ver se tem promoção Porque eu não tenho dinheiro pra comprar No local de gravação Sabe Então realmente foi uma parada Ah essa música agora é da residência aí Entretanto Algo da Elgato Que realmente Assim eu tava Querendo demais E que realmente Faz a diferença É isso aqui galera Isso aqui é um multi-mount Tá É um braço articulado Ele aguenta até 2kg Inclusive Essa câmera que tá gravando aí agora Valeu Felipe A73 Ela estava aqui né Só que como eu uso ela pra facecam E também uso pra Uso geral Como a gente tá fazendo aqui agora Caralho Caralho é a mesma câmera do BR Porra tu é muito barulho do BR Max Caralho tudo dele é igual do BR Cara Mesma câmera do BR O BR também é foda O BR viu que ele comprou essa Comprou a 7S3 Que o BR não gosta de ficar por baixo não né O BR não gosta de ficar por baixo não Eu tive que tirá-la daqui Mas aguenta até 2kg E mano Isso aqui É sensacional Dá uma mostrada aqui Ó Você vê que ele tem as articulações né Você pode prender aqui Coloca na posição que você quiser Tá E tira um espaço imenso Porque eu usava um tripé Pra botar a câmera aqui E aqui eu posso colocar a câmera no alto Posso colocar a centralizada Posso colocar na posição que eu quiser Então ó Multi-mount da Elgato Realmente recomendo demais Muito bom Vai ver o preço lá na terabyte Cara pra caralho Essas porra da Elgato Tô notando provavelmente Que eu tenho só um monitor aqui agora Certo? Eu tinha 2 monitores Mas É E só tem uma coisa que eu vejo O pessoal que tá começando um canal Alguma coisa assim Corre pra ter 2 monitores Fica uma loucura Eu tenho que ter 2 monitores Senão não vai dar Cara Eu levei o canal com um monitor Eu tava 5 anos Aí eu peguei um segundo monitorzinho e tal Caralho Aí o Max tá dando a dica Ele levou o canal 5 anos O canal como é que era? Uma merda Vocês lembram do canal do Max Como é que era um lixo no início? Ele pegou 2 monitores A parada Deu certo Um segredo é ter os 2 monitores cara Por que vocês acham que eu não dei certo até hoje? Porque eu acho uma merda ter 2 monitores Agora o canal dele vai flopar Igual do BR Ah Esse aqui é um monitor da LG 4K HDR também Não vou me lembrar o modelo Esse modelo Ou então você compra Ou então você compra o... Tem aquele 32 da Samsung Que eu nunca vi Mas o 32 VA da LG É muito ruim cara Não, não tem afiliado na K1 Aquele 34 que a LG trouxe é maneiro Ele queria ver Mas esse aí é muito ruim Esse monitor Mas é um monitor que me atende muito bem também Dá pra jogar bacana Tem uma qualidade visual legal Então é um monitor que eu tenho usado aqui no estúdio Aqui nós temos primeiramente o meu headset principal Que é um Astro A40 Vocês sempre perguntam né Qual o headset que eu uso Esse aqui é um Astro A40 Que na minha opinião cara É o melhor headset pra uso geral De longe assim O headset é sensacional Super resistente Saca? Qualidade de áudio fenomenal Tem as coisas que eu gosto muito nele Tipo ele desmonta aqui pra você limpar Saca? Ele é customizável Você pode tirar suas plates aqui Colocar uma plate diferente Então esse aqui é o headset que eu costumo usar Ali no canto Nós temos dois headsets Ah é pro outro Max eu acho Olha lá Um pro outro Max E um pra namorada dele Pan Um é o do Xbox Que é esse aqui E aqui atrás tem um do Playstation Que tá usando inclusive o suporte do Xbox Porque fica o espaço O gerenciamento de espaço é sempre meio complicado né Ambos são muito bons gente Realmente eu já falei sobre eles aqui no canal Os dois são muito muito bons Aproveitando que você vai virar aqui ó Temos mais um pouco de trabalho acústico Tá? Como o espaço é bem grande Realmente teve a necessidade de colocar muito dessas espumas E também a lã de rocha Que até tem uma solta aqui ó Essa aqui tá gambiarrada ainda ó Eu vou colocar ela em algum lugar Isso aqui é pra evitar eco tá gente? Pra quem não sabe Ambientes assim como esse Precisam de coisas similares a essa aqui pra evitar eco Já usei muito tempo no estúdio antigo Um colchão tá? Do lado de onde eu gravava eu botava um colchão pra evitar Mas agora vamos fazer de uma forma mais É o som aqui é uma merda meu Porque eu nunca botei essas paradas Mas aquela minha cortina gigante ajuda muito Bonitinha né? Esqueci de mostrar aqui O Max tá parecendo pateta É mas ele parece um pouquinho pateta Eu gosto do Max cara Pena que ele acha que eu não gosto dele né? Por que as pessoas acham que eu não gosto delas cara? Um vacilo isso né? A Max Racer tá? Inclusive essa aqui é uma cadeira de massagem Ah é cadeira do Max Tem aqui os equipamentos você liga ela na tomada E ela tem a possibilidade de você se massagear Eu não uso tanto mas pelo menos uma vez por semana eu faço uma massagenzinha Caralho maneiro cara É realmente relaxante Só algumas coisas que eu esqueci de mostrar aqui Primeiro eu uso a câmera aqui ó com uma bateria que ela fica na energia tá? Então ela pode ficar o tempo que for necessário Isso aqui também é muito bom E eu uso um mini HDMI que vai direto na câmera E eu uso mais um equipamento da Elgato que é o Cam Link Que é um negocinho que tem assim Vou mostrar ali atrás pra vocês Que recebe a imagem da câmera tá? E aí converte pra eu poder utilizar como facecam Fica numa qualidade absurda Vocês tem visto aí né? Como é que tá bacana Outra coisa gente quem montou meu PC foi a JD Informática Ela fica em Niterói na Amaral Peixoto Tá difícil pegar o foco aí mas vai pegar aí ó Ela fica em Niterói na Amaral Peixoto Você consegue comprar pela internet também Mas é sempre bom né gente? O pessoal da JD foram os caras que me apoiaram bem no início do canal Ah maneiro Eu ia falar que pô Ele podia ter feito um vídeo de promoção com um tipo Emerson BR né? Seria maneiro montar o... Eu acho maneiro esses vídeos assim Mas os caras apoiaram ele tá certo né? Então eu gosto sempre de montar os meus equipamentos lá Os meus PCs com eles Os caras entendem muito Principalmente se vocês forem aqui da área de Rio de Janeiro e Niterói Vai lá que vale a pena JD Informática Aqui ó Pode mostrar daí mesmo Ó Isso aqui gente É um acesso que tinha uma janela aqui atrás Apesar de ser um porão ali não é fechado de todos os ângulos né? Tinha uma janelinha aqui Então eu fechei isso aqui uma... Como é que se chama? Uma cortina acústica tá? Então um cortinão pesado E aí eu coloquei mais um pouco de espuma acústica aqui Pra poder segurar o som né? Que eventualmente vá sair do estúdio pra fora Mas aqui quase não tem cara Praticamente assim É um lugar bem silencioso E aqui ó Não sei se você vai conseguir mostrar Tá um pouco escuro Mas esse é o Cam Link Ó O HDMI ele vem daqui né? Recebe o sinal da câmera E joga pra dentro do PC Lá na China tu acha os Cam Link por 150 reais Quase a mesma coisa que o Elgato Essa porra da Elgato é em 1200 também Agora Dele uma caçopada ali Você escutou? A raspada que eu dei na costela Mas enfim Aqui gente É um espacinho Que eu fiz Para unboxing Ó Tem uns Negocinho aqui e tal O pessoal fala Caramba o Max tem perna Tenho mano Tenho perna velho É porque eu fico ali sentado Que eu não tenho perna Mas enfim Aqui eu botei para fazer unboxing Eventualmente Achei preconceituoso isso Elas são luzes Sacanagem Aqui ó Ele combina ali Ele combina ali com o setup E aqui os controles Então E o fio né? Gigantesco Com o USB-C de sei lá Acho que 3 metros Que ele tem ali Agora Agora vou mostrar aqui As prateleiras Então vamos lá gente ó Eu mudei o microfone de posição aqui Como eu vou mostrar em primeira pessoa Eu acho que fica melhor Mas enfim ó Aqui estão as prateleiras Eu pedi para fazer sob medida aqui para o local E ainda não está completamente montado do jeito que eu vou deixar final Tá bom? Mas eu vou mostrar o que tem aqui para vocês no momento Temos aqui o meu maravilhoso Leon Cara Essa action figure aqui É incrível gente Eu já fiz um vídeo dedicado no canal E assim O nível de detalhe Que tem isso aqui Cara Eu não gosto muito desses bonecos que não se mexe Esse daí se mexe? Para mim o boneco tem que se mexer igual com comandos em ação Não se mexe né? É sensacional Pois é não gosto disso Até as arminha mano As muniçãozinha tem Se vocês quiserem tem vídeo dedicado aí Recentemente também recebi esse Tyrant aqui Da Noom School Também ele é sensacional Também fiz conteúdo dedicado para ele Dei uma conferida aí Esse aqui vocês não viram ainda gente É um leaker cara Também da Noom School Olha que sensacional cara Vocês estão vendo em primeira mão esse aqui hein Eu vou fazer conteúdo dele em breve Mas realmente muito muito bacana Temos aqui a edição de colecionador do Horizon Forbidden West Enviado pela Apple Station A Eloyzinha ali enfrentando Um mamutizão brabo demais Isso aqui é gigante gente ó Vou botar minha mão em perspectiva aqui para vocês verem Isso aqui é gigantesco Temos aqui Master Chief Diretamente de Halo E temos aqui ó Um bonequinho do Sea of Thieves Acompanhando ele Inclusive o gancho dele caiu ó Eu tinha colocado bonitinho O gancho dele deu uma caída Mas ficou legal Temos aqui um cantinho Marvel Com alguns bonequinhos aqui ó O Homem de Ferro Que também já caiu várias vezes Lá atrás Acho que é o Frogman mano Escondido A Capitão América Zumbi E aqui o Stan Lee Olha lá Show de bola Caraca eu lembro quando Eu já tinha um canal Quando esse Stan Lee morreu Todo mundo baltá baltá O Stan Lee morreu Baltá o Stan Lee baltá Você não vai fazer vídeo do Stan Lee Eu falei cara Eu sei nem quem é cara Nunca ouvi falar Porra nego ficou Temos aqui bonequinho De Elden Rings Olha que fofura mano O potinho do Elden Rings Assim como a espadinha Do Sekiro Olha que da hora E é uma espadinha mesmo cara Ela sai aqui ó Deixa eu mostrar para vocês ó Olha lá É uma espadinha de verdade mano Uma mini espadinha E do lado de cá temos Edição de colecionador De Dying Light 2 Cara essa edição É lindíssima mano Lindíssima Esse post ele acende Uma luz UV Mas está sem bateria né Eu tirei obviamente Para deixar aqui ó Tem um volátil Com a popota de fora Caralho Olha que da hora mano Essa edição é linda demais Também fiz vídeo dedicado Se vocês quiserem ver Aqui está a minha medalha De primeiro Popote em pinate No Platina do Brasil Que foi um campeonato De Mortal Kombat Organizado pela Playstation Que eu ganhei com os meus amigos Então o primeiro lugar Inclusive foi Graças a isso aqui Que eu fui para Vegas mano Olha que doideira Porra jogou ele Contra BR Cidão Patifão Bela Tchau Devem ter combinado o resultado Pô O Max O Max não ganha nem de mim Na Mortal O Velberã Quero ver pegar o Ariel do Combo Se tu é bom mesmo Aqui temos Edição de colecionador De Cyberpunk 2077 Essa edição também Ela é lindíssima Ela tem muitos muitos detalhes Muito da hora Também já mostrei ela No canal E aqui ó Detalhe para um chaveirinho Que vem ó Que eu coloquei ali do lado Que eu achei ele bem bacaninha Um chaveiro de carrinho mano Aqui tem um canto Bem louco Que é o seguinte mano Tem um Coringa Tá ligado? Que eu recebi direitinho Coringa da Loud Muito da hora Muito obrigado inclusive Temos aqui ó Um porta retrato De Dying Light Do nada Tá ligado? E mais do nada Ainda uma Polaroid Porque foi no mesmo kit Do Dying Light ó Veio uma Polaroid Por enquanto eu coloquei ela aqui Para compor O restante dos itens Aqui embaixo Valeu gatinha De Destiny E aqui nós temos Olha do nada Um Little Nightmares Caraca Essa figurazinha aqui também Foi bem bacana Foi a equipe do Little Nightmares Que me mandou Os caras não me mandaram Nem o jogo Reacusaram também Foi a primeira vez Tipo assim Toda vez que eu peço a chave Do jogo Os caras tipo Ignoram Caralho Little Nightmares Foi Você não vai receber a chave do jogo Foi uma mensagem tipo assim Que eu recebi Negado Olha só que da hora Bonitinha demais Não, não vou jogar o jogo Porque eu acho que eu não tenho direito Tô com medo de jogar o jogo E ser processado Pela empresa Eu tô com medo de jogar E ser processado Vou colocar aqui Temos aqui ó Cult of the Lamb E cara é incrível Isso aqui mano Não sei o que acontece Eu botei esse bicho aqui Ele ficou em pé mano Só que o pezinho dele Olha esse pezinho mano Ó Eu fiquei meio cabreiro Desse Cult of the Lamb Ih caiu Foi só falar Desculpa, desculpa Esse jogo é novo né Eu quero ver esse jogo Aí Aqui mano é Power Rangers véi Olha só Que vira cabeça Minha mão Eita caraca ó O abobrão Que é um dos vilões aí Do Power Rangers Que eu nem lembrava na real Mas olha lá Show de bola E aqui um cantinho Eu sempre quis ver o final Do Power Rangers cara Na verdade eu sempre quis ver O Power Rangers Eles matando aquele bicho Que tinha uma armadura dourada Eu sempre quis ver Eles matando aquele cara Nunca consegui encontrar Qual Power Rangers O primeiro Ah não Mas as temporadas tem fim Aqueles bonecos morrem uma hora Não é possível pô Outra coisa que eu esqueci de mostrar Que eu queria mostrar pra vocês O meu setup de microfone Gente Esse setup me acompanha Quase que desde o início do canal É um Samsung C01U USB Tá E um braço articulado Do mais vagabundo E mais barato Que eu achei na época E eu tenho até hoje O troço não quebra Eu quero que ele quebre Mas ele não quebra Inclusive vai um recado Não sei se é o Ted Ou é o Zaza Aquele safado velho Lá do TS Que falou que quebrou Uns 5 desse aqui Mano tem um cupim de ferro Seu Lazareto Eu tenho isso aqui Desde o início do canal Praticamente velho Dá pra cuidar Dá pra ficar bonitinho Mas eu vou trocar isso aqui né Já que eu tô colocando Todos os equipamentos melhores Recentemente Eu vou trocar toda essa parte De áudio também em breve Mas assim Até um recado Que eu sempre deixo Pra quem tá começando Um canal Tá começando a fazer vídeo Streamar e tal Mano você não precisa Começar com os melhores equipamentos Correr pra ter um equipamento muito bom Óbvio que Conforme você vai crescendo Você vai investindo né Eu fiz um investimento pesadíssimo no canal Ao longo dos anos Mas assim No início cara Não precisa se desesperar Pra ter um monte de coisa não Faz com o que você tiver De repente se você tiver um celular Se você tiver um microfonezinho Uma iluminação caseira Eu usei por muito tempo Iluminação feita por mim mesmo Sabe Eu fiz um softbox e tal Então assim mano Não se desespera Vai aos pouquinhos Que você vai conquistando Hoje mano Eu sou muito feliz Muito grato De ter tudo Que eu tenho aqui Nesse setup Que pra mim é um setup dos sonhos Pra muita gente até Um setup comum Mas pra mim é um setup dos sonhos Foram muitos anos Pra conquistar Inclusive Agradeço Muito a todos vocês né Muito disso aqui se deve Ao apoio que vocês Vêm me dando ao longo desses anos Então De coração Muitíssimo obrigado E assim Com certeza gente Eu esqueci de mostrar várias coisas Tem até o meu O volante aqui embaixo Que eu ia mostrar pra vocês O Logitech G923 Que é o volante que eu uso Ele ainda não tá setado aqui Eu vou arrumar um jeito De colocar ele aqui Eu acho que eu vou comprar Um daqueles cockpits Dos mais simples Sabe aquele cockpitzinho Eu acho que ele vai me atender bem aqui Mas enfim gente Em breve Quando o setup estiver mais organizado Eu faço um outro vídeo aqui pra vocês Espero que vocês tenham gostado Muito obrigado por vocês terem assistido E mais uma vez Muito obrigado pelo apoio De todos que me apoiaram Ao longo desses anos Pra que isso tudo aqui Pudesse se tornar realidade Mano Que pra mim é um sonho Eu tô vivendo algo Que eu jamais imaginei Que eu ia viver Então Muitíssimo obrigado De coração Beleza gente É isso aí E aí Acharam o setup do sonho Ou o setup dos pesadelos Eu achei muito estranho Ele tá no porão Achei o setup das trevas Prefiro o seu Mostrando o setup Mais minimalista É Não O meu setup É melhor que o dele Modestemente né Max Mas O lugar que ele tá Tá mais arrumadinho É Agora eu vou tentar fazer uma coisa um pouquinho melhor Mas como não é meu o lugar Não sei como é que vai ser Mas Mas por enquanto Eu acho maneiro Maneiro o setup dele Mas uma coisa que facilita muito a vida Do cara que tem um canal Que faz gameplay e tal É você Aceitar que isso é um trabalho E que você precisa Sentar pra trabalhar Que jogar é um trabalho Por exemplo Ele joga todos os jogos Monitor De 32 polegadas Então ele senta ali E fica jogando o jogo do Playstation Eu tenho que ficar movimentando as coisas Porque eu não abro mão De jogar na televisão mais Tem muito bonequinho Isso não me agrada É eu tenho medo desses caras que tem boneco Tchau Tchau